Quem será que chegou? Ah, é paciente É alguém paciente Eu dormi com o dedo aqui E aí, molescão? E aí, cara, beleza? Suavezão? Tava vendo no rádio e o cara falou assim Atenção para os pontos de congestionamento em São Paulo São Paulo Ai, faiozinho da pegada Você fez festa e ele nem me chamou? Fiz festa e não te chamei, mano Não, os moleques vêm aqui ontem Nem botei na geladeira ainda Nossa, ela é bem estragada Estragou, mano, eu acho que estragou Senta, 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 senta Hoje eu falo pra você Você tá usando o iPhone lá? iPhone? É aquele lá? Um áudio? Não Você quer de volta? Minha mãe falou se você não estava usando Pode pegar, mas não estava funcionando Ele me deu um iPhone e falou assim Ah, pra você usar Aí ele falou Não, eu quero de volta Não, não estou falando que eu quero de volta Você não está usando, mano Meu irmão foi assaltado, tá ligado? Ela deu o dela pro meu irmão Ah, ela ficou sem, mano? Meu irmão 12 anos O cara mostrou o meu irmão Quase morreu, coitado Deve ter mijado na capa Ele chegou em casa A gente grita Tá, tá lá pra aqui Eu falei Por que eu vou abrir pra você rápido? Eu demorando pra abrir, né? Falei, calma aí, Dani Aí, calma aí Eu fui devagarzinho Ele Abre logo Eu me tinha assaltado Deu até uma dor no coração Chorando, mano? O moleque Estava chorando Estava abrindo Coitado O cara assaltou ele com Uma máscara de médico Não vou comer pra Campinas, não, vejo Papo de cozinha Cada vez pior, né? Mas por que papo de cozinha? Por que papo de cozinha, galera? Porque hoje Não vai ser papo de rico Porque eu não vou lavar a louça Porque a Jandira vem à mãe Então eu vou abusar dela Mas eu vou cozinhar agora Então é um papo de cozinha Eu vou cozinhar pra gente Vai cozinhar, cara Ele vai cozinhar Ah, você só for um restaurante? Não, vamos fazer em casa Ele vai cozinhar pra mim, cara Pra você Não se engane, parça Essa é a sua palavra Mentira, é a fome, né? Ele vai cozinhar pra fome Macarrão Macarrão Italiano Muito mate Caseiro Mas por que você gosta dessa massa A gente não come o macarrão povão Que é aquele galo Macarrão povão? Galo? Não tem Galo é azeite, cara Não, mano Mas tem macarrão galo, mano É azeite, galo Não, mas tem macarrão galo também, mano Vocês sabem abrir lata, gente? Ó, vamos lá Como abrir uma lata Dedão aqui Essa partezinha aqui Para dentro Pressiona o dedão pra frente Depois que você pressionou Você só vai Apressionando várias vezes E furando Segunda Oxe, os mosquitos Eita, desgraça Segunda etapa Panela Alho Manteiga E nós que voa Parça Onde você aprendeu a cozinhar? Ah, cara Eu já falei nos meus 50 fatos Que eu trabalhei como ajudante de cozinha Aí foi aprendendo, né? Manteiga, sujeira Alho Eita Papinha, parece papinha Duvido que você dá uma garfada disso assim Mano, isso aqui vai Você vai avotar isso pra sempre Você dá uma garfada disso Lembra uma vez A gente tava aqui no Papo de Pi Você falou assim pra mim Onde que sua namorada tá? Ah, nos Estados Unidos Você falou Ah, a média de mulher pros Estados Unidos É 10 mulheres Não, 10 homens por mulher 10 homens pra uma mulher É A Aline tá lá nos Estados Unidos, cara A Aline está na Califórnia Onde a média Onde é a Califórnia? A média Onde é a Califórnia? Não entremos nesse quesito Fala pra mim onde fica a Califórnia A média da Califórnia É 80 mulheres pra um homem Bom, já que a gente tá falando aqui dela na Califórnia Ela não tá mais na Califórnia, na verdade Ela tá lá em Lake Bearbeak Sei lá o que Que é uma rua de frio Fiquem vendo aí O que ela tá falando lá Nas califas frio Primavera, verão Meu amor Eu tô com saudade de vocês demais Tá zero graus Ó, essa é a casa que eu tava filmando ontem, olha Nas árvores meio secas Que era pra ter neve Olha que tem uma estradinha aí que passa Minha mãe tá ali embaixo Tá meio louça Eu trouxe minha mãe aqui de novo Pra fazer mais explicações Porque eu acho que vocês gostaram dela Oi, gente Explica O que você quer explicar? Eu não quero explicar nada Ela tá num humor hoje Tem neve Tá calorzinho até Né, perto do que ele tava É isso, gente Olha que coisa mais linda Vocês não tem ideia Como é lindo isso aqui Enfim, e aí Minha mãe vai explicar agora Também Eu não quero te falar nada Mas eu vou explicar O que, gente? Eu não quero falar com bandeirantes Com ninguém Na frente das câmeras, tá bom? Explica o que você acha dos cachorrinhos Eles têm vontades Eles entendem o que você diz Eles praticamente falam Aham Tá, é só isso Olha, olha ela tira um selfie, olha Eu vou tirar um selfie aqui Gente, eu vou tirar um selfie aqui Eu vou filmar pra vocês Neve pra mim é gelo Só gelo Neve pra mim é quando cai do céu Precisa fazer duas horas de aula Tô procurando meu padrasto Pra gente poder entrar na aula Que daqui a pouco o bagulho fecha Tem tipo um teleférico Pra subir e chegar até lá em cima E depois, tipo, você já vai com as suas roupas de esqui Com um negócio no pé Chega lá em cima e já esquia Tô linda Ó Essa calça Com essa bota Parece uma pata andando com isso Tô pronta Olha só Estou divando Uh 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 Ui Hoje eu pegava toda a férias Porque vai descer as montanhas De snow Ski Summit Dá um liga na cidade à noite Eu ia me produzir inteira Só que tipo, não tem nada Não tem ninguém E a gente tá mó arrumada Essa cidade aqui Essa cidade não Essa é a parte que a gente tá Tá parecendo a casa de cera Aquele filme A casa de cera Beijo Ah, muito legal, né Se divertir daí A gente cozinhando Queimando alho Aí você fala assim A vida é cheia de alhos A vida, gente É cheia de alhos queimados No quê? Numa quarta-feira à noite Cozinhando pro seu amigo O que a gente vai fazer hoje É assistir jogo Corintia e São Paulo Você é corintiano E eu não sou São Paulo E no roxo Mas eu... Digamos que eu sou São Paulino Ou seja, vai ter treta, mano Porque eu sou São Paulo Não, eu sou São Paulino não Você é São Paulino agora? Corintiano Mudou? Mudou pra minha casa? Não, você... É só chegar perto do C, mano Que já começam a vir uns hábitos Meio boiola e tal Falou o colírio, mano Olha o cara Olha os hábitos boiola O que você vai estar tocando? É porque é nove horas, mano É que, ó A Gabi tinha que tomar remédio Nove horas à noite Quando ela estava aqui no Brasil Remédio pra que? Remédio pra gravidez? Não, mano Remédio pra gravidez? Ah, era anticoncepcional Que ela tomava as mágias? Era anticoncepcional Mas pra controlar o ciclo menstrual Pra controlar o ciclo menstrual? Ou pra fazer penetrações Sem camisinha? Sem capa? Oh, cara Aí ela é no Brasil ainda Você almoça, mano Deixei você com vergonha Você me deixou constrangido, cara Agora, o que a gente faz? A gente deixa o macarrão cozinhar Menos Se você quiser, vem Tem frango, o resto de frango é passarinho Você curte? Boa, mano Abre aí Curte? Curto, mano Quer? Lógico que eu quero Tem coisa que eu não... Que eu ofereço pra lá Que ele não quer? Não Você vai comprar refri assim? Duvida Agora Sai assim Pegou a carteira e tal? Tem? Tá Ei, parça Ei, moleque Eu esqueci o que você queria Eu queria saber Você foi com essa porra mesmo Você tá mentindo aí Ah, mano Sabe como é, né, mano? É padaria de playboy E eu cheguei na frente Eu falei, vou entrar Entrar não, mano Eu tirei, fui, comprei Aí eu coloquei no elevador Porque eu falei assim Ah, o Cristian é menino bom Ele vai acreditar que eu fui Mas agora olhando a sua cara Eu fiquei com dó de mentir pra você, cara Ah, cara Você não queria mentir pra mim? Eu não queria mentir pra você Eu também, então Eu nunca vou mentir pra você, tá? Nunca, velho Me desculpa pela minha atitude, cara Você podia fazer mariação, hein, mano? Eu podia fazer... Novela das nove, acho Novela das nove Te dá a cena, vai lá Você descobriu que sua namorada tá te traindo Aqui na cozinha Ela tá ali, ó Ela tá ali com outro cara Um negão Vai, você entrou na cozinha, viu? Tá ali? É Minha, vagabunda Vocês devem trair com o negão? Que negão? É um branquelo? Olha o tamanho da piroca Esse cara falou que é um negão, isso aqui é um branquelo pintado de tinta guache, mano Oh, gostei, mano Tinta guache, levou a cena Levou Tinta guache, porque não era um negão Esse tipo de fato que era um branquelo pintado de tinta guache Porque eu quis... É mulato Não, o pipi do cara não era grande, mano Ah Então se fosse um negão Ia ser maior Só que quando eu cheguei aqui, eu analisei a cena Eu vi assim, é pequeno Falei, não, é um branquelo pintado de tinta guache Ah, entendi Tem todo o seu por trás Tem toda uma estuda Tem Eu vou virar a cadeira pra você... Esse é o meu? Isso aqui é uma macarronada, hein? Você entulhou o meu prato aqui de macarronada Passar fama nunca mais agora que você quer E tal Frangão Franguito muito bom aqui pra gente E... Caixa de pizza De ontem Mano, quatro pizzas Foi tipo uma pizza pra cada um Vai, seu São Paulinho Viado É gol, moleque Tá lá dentro Olha que golaça Olha que golaça Toma Pum Você viu que é bairro de São Paulinho, né? Nenhum corinthiano gritou Mas espera o gol do São Paulo pra você ver Feliz, Felzinho? Aqui tem um bando de louco Canta aí, parça Louco, fortinho, corinthiano Olha lá, olha lá Esse é o cara Toma Cortou pro lado Chutou Pega lá, Rogério Pegou bosta Mano, antes de eu nascer já existiu o Rogério Falou que tem 40 anos, antes de você nascer já existia tudo Ai, gente, então é isso Esse foi o dele, curtinho de hoje Muita... Muita diversão E é isso Até amanhã Tchau, Felzinho Calma aí Faz de novo que eu tô no celular Ainda que o legal não vai xingar Vocês tanto pediram pra mim Eu criei um Snapchat FIGCRIS F-I-G-C-H-R-I-S Cris Esclareção, mano Olha, beijo, aplausos Olha o cara, uma brisa Tchau, gente Beijo, tchau Fui Que vai Corinthians, mano Que vai Corinthians